Fala, galerinha do Youtube! Rafaela Games com mais um vlog daqueles pra vocês Vlog daqueles Juntos com o Vitor Gamers Fala, galera! Mocha o teu rosto Salve, salve, galera do Youtube! Uhul! Galera, estamos com mais um vlog daqueles que eu tava falando pra vocês É tipo de Passinho do Romano E tem sacada Vamos começar pelo teu ou pelo meu? Chuquipou Chuquipou Galera, vamos ver Aqui, né, galera? Ei, Tito, tá passando também? Guerra de Carmas do Reino Eu acho que eu vou abaixar É o reino Qual? É o reino! Guerra de Carmas do Reino Bora, galera, bora Juntos com... Vamos tirar aqui agora Juntos com... Pou Juntos com... Uhul! Bora Vai ser o último Agora é Rafaela Eu sou mulher, mas eu faço nada Agora é Rafaela Guia e liga a música Sua vez Agora é Rafaela Bota Abre, irmã, igual Vai dançar na terra o chão Vai dançar na terra o chão Deixou o traçado e deixou o traçado De governar Só pra ser o romano Mais, 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 mais A peça é a sua Anjo, manjo Deixou o traçado